Em termos da tua entrada, assim, do personagem, como é que foi o teu trabalho com a Fátima? É uma coisa que faz uma diferença muito grande mesmo, ou não, porque eu já ouvi relatos de atores que saíram traumatizados do trabalho com a Fátima, por exemplo. Como é que foi pra você essa experiência com ela? Olha, o trabalho com a Fátima não é fácil mesmo, assim, não é uma coisa que você... Uau, que delícia, sabe? Vou hoje para a minha preparação, blá blá blá. Não é assim. Porque é bem pesado, principalmente por causa do universo. Ela brincava mesmo, ela, gente, o próximo que eu vou fazer vai ser sobre bailarinas, porque todo mundo me diz que eu sou muito dura, mas olha o filme que eu tenho que fazer. E é verdade, né? Aquele universo, a Fátima tem uma coisa que é muito bacana, ela realmente consegue nos aproximar do universo do filme. E o universo do Troca, do Cidade de Deus, também, é um universo brutal, brutal, assim. Por exemplo, qualquer personagem que vive ali, no meu caso, eu nunca passei, graças a Deus, nunca passei por isso, sabe? Então, não é nem a gestão, tem nenhuma memória afetiva, digamos, para acessar. Ah, era, mas não. Aquilo ali eu nunca passei. Então, acho que foi muito importante, principalmente nessa cena mais forte, assim, né? Que é uma situação de uma pessoa que tem certeza absoluta que vai morrer daqui a cinco minutos, da pior forma possível. Poxa, gente, é uma coisa muito pesada, assim, sabe? E ela me levou para um lugar parecido com aquilo, assim, porque eu nunca tinha chegado ali emocionalmente, sabe? Então, foi muito importante. Mas, realmente, eu entendo por que alguns atores não queiram trabalhar, porque, sim, é um trabalho muito físico, desgastante emocionalmente. Eu, o Sandro Rocha, que faz o Russo, tinha que me dar na cara, sabe? Tipo, levava tapa na cara. Então, tem tudo isso. Mas eu, para mim, no fim das contas, eu não saí traumatizada. Eu saí até agradecida a ela. Eu liguei depois da cena, assim, nossa, deu certo, sabe? Então, acho que vai de cada um. Com toda essa bagagem que você tem, tipo, com relação, essa novela agora que vai surgir, novela das oito, Tropa de Elites, Conceição Doma, como é para você visualizar o trabalho já feito, assim, depois de toda a tua ação? Nossa, pergunta interessante, assim. Tem atores que não suportam se ver. Não suportam. Eu, sou ao contrário, eu amo. Não, é que eu amo, viu? Não, é que eu gosto, assim, eu sou muito cri-cri quando eu estou trabalhando. Então, tem sempre um monitor, né? Eu sou um tipo de atriz que eu sei que, às vezes, tem diretores que não gostam. Mas o diretor não gosta, eu respeito, eu não vou ver. Mas eu gosto de ir vendo o trabalho em progressão. Então, eu fiz uma cena, terminou lá todos os textos da cena, beleza, vou para outro, eu amo. Eu vou na revisão, tu é? Porque isso me ajuda a ir montando. Aí vem a cabeça da montadora, na minha cabeça a história. E vai me ajudar a dar sentido. Às vezes, a gente filma fora de ordem também. Começa pelo fim. Então, para mim, eu assisti, porque, às vezes, de dentro, eu estou arrasando. Chega lá, olha, uma porcaria sendo. Ou, foi uma porcaria, cheguei lá, olha, funcionou, né? Imagina o audiovisual, acontece isso? Então, para mim, ajuda. Aí, depois, o resultado na tela, na televisão, é uma coisa assim, olha. Fica assim. Aí, quando você sabe, vai aparecer. Tu, 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 o coração vai rrrrrrrr. Aí passa... Sabe? Mais ou menos isso. Obrigado. Oi, eu vi uma entrevista sua numa revista, você estava falando sobre o papel das mulheres, que você gostaria de ter papéis mais fortes ou onde a mulher fosse mais valorizada. Que tipo de filme você acha que encaixa o seu desejo? Você quer fazer, escrever algum roteiro ou você procura cineastas que desenvolvem esse tipo de personagem? Então, como é que é o seu nome? Emanuel. Emanuel, você é muito linda, você quer ser atriz? Deixa eu dar uma foto aqui, é, obrigada. Vem cá, eu acho que é o seguinte, não é que não existam papéis fortes, assim, eu acho que tem, no cinema brasileiro tem alguns, por exemplo, o que me vem à cabeça, Céu de Ferri, Hermila, Guedes, fazer um grande papel. Mas se você observar, em comparação aos papéis de homens protagonistas, são poucos, assim. E o que eu acho que é, o que eu, né, eu acho que é, por que que acontece isso? Porque os realizadores, a maioria são homens. A Laís Rodanço, por exemplo, é uma das poucas cineastas brasileiras que, maravilhosa, que tem, né, seu reconhecimento e tal, mas se comparar o número de homens, é uma minoria, a mulher ainda, né? Então, eu acho que é por isso, porque o homem vai escrever uma história, às vezes tem dificuldade de se colocar como uma mulher, né? Então, eu prefiro se colocar como, enfim, um personagem masculino mesmo. Ou seja, eu tenho vontade de escrever, inclusive estou escrevendo um roteiro e a protagonista é a mulher. E eu acho que as mulheres tinham que começar a escrever as histórias. Acho que as mulheres tinham que começar a dirigir os filmes também. Eu acho. É, no começo do filme, é, que você, no caso do dono, que você, é, que vocês acabaram de se conhecer, se colocar, você que pede o telefone dele, você que fica em cima dele, você que toma atitude. Você achou isso legal? Você achou que ele ia amar? Eu, particularmente, achei uma visão super diferente. Acho que uma mulher vem e fala, nossa, mas é possível? Uma mulher de atitude que, é, eu acho que esse é um pouco da, o lugar onde a gente está caminhando, né? A gente vai ter uma presidente. Olha só, que legal, né? Então, é, a mulher, homens, meninos, acuentem, né? Vocês dizem o quê? A gente está, tipo, dominando o mundo, né? Não, eu acho que, é, eu acho que, no caso do dono, tem isso mesmo. A Marcela acaba tendo esse envolvimento com o Ciro, mas, ao mesmo tempo, ali, dramaturgicamente, ela tem uma função muito parecida com vários outros papéis femininos que a gente encontra hoje, que é a desestabilizadora do homem. Ela não é a protagonista da história, né? Ela tem uma função dentro da vida do protagonista, como agora o Troca de Elite, o Capitão Nascimento, é o protagonista da história. Tem a Maria Ribeiro, ela tem uma função ali na vida do protagonista. Até a minha personagem influencia a vida do protagonista, mas é tudo assim, protagonista, protagonista, entendeu? Então, acho que, às vezes, os papéis ficam bem repetitivos no cinema brasileiro das mulheres. Ou é prostituta, tem mundo sempre prostituta, ou a mulher, sei lá, que amusa, que desestabiliza o homem, ou a Sofrenilda, Lola, não falta esse papel. Fora o Murilo Salles fez no próprio Aleandra Leal, que é uma mulher forte, que é uma mulher que tem seus musos. Agora, é raro ter isso. Acho que é isso que tem que mostrar mais essa mulher moderna, porque acho que a mulher fica caminhando para estudar. Hoje em dia, qual mulher que fica esperando casa, sentada, entendeu? Rio, príncipe, cantado. Já não tem mais isso. Então, vamos fazer filme sobre isso também. Obrigado. Obrigado. Obrigado.